Bom, essa é a nossa décima quinta videoaula sobre expressão gráfica AutoCAD 2010 Ajudando nossa amiga aqui Matos Vou pegar mais uma imagem aqui Essa parece ser bem simples Está bem legível Ela está bem legível Vamos para frente aqui Um raio de ponto 58 Parece que parece ser lá Umas distancias aqui Informado Então Círculo Ponto 58 Vou pegar aqui o raio de O superfírito B 4.5 Vou dar um copy Daqui 4.5 Ravei para cima Aqui 5.63 5.63 5.63 Veja bem que eu já estou usando o comando copy Por um motivo bem simples Eles estão alinhados Então basta eu correr para a direita Para cima Para baixo Para a esquerda E aí vai Então Aqui eu vou ter um ciclo de um ponto Ativamente um ponto 6 Um ponto 8 Parece Parece Vou botar aqui um ponto 8 Um ponto 8 Um ponto 8 Deve ser aqui Um diâmetro daqui Um ponto 8 Aqui eu vou montar um círculo, um ponto 8, aqui eu quero fazer a mesma coisa, um ponto 8, um ponto 8, aqui também um ponto 8, entre eles vai existir aqui o 2.26, 2.6, então provavelmente esse aqui é 2.26 e esse aqui também é 2.26, então vamos lá, vamos usar novamente aqui, círculo, tangente, tangente e raio, esse é o 1.26, mesma coisa, círculo, tangente raio, círculo, 2.26, então aqui eu vou dar o comando trim, para isso que não interessa, e aqui ele diz que é um raio de 2.6, então vai ser a mesma coisa, É só reforçar aqui o gomando Opa! C, C, C 2.61 2.61 2.61 2.61 2.61 Então pronto A nossa Está praticamente pronto O gomando prim E apaga Então como tem esses encontros aqui A gente só basta fazer o trim novamente Trim desse Esse e esse Agora vamos colocar nossas dimensões Que é importante O raio Não sei de onde ele pegou Mas vamos fazer esse aqui Esse e esse 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 é o raio Esse 2.26 Esse 2.61 Esse 1.8 Esse 0.58 5.61 Agora as Distâncias Daqui Para cá 5.63 Vamos Cuidado Pegar o ponto Então Pegar os dois Vamos lá Pegar o ponto E aí Vou pegar Aqui Vai dar a mesma coisa Vou encurtar para cá Vou encurtar para cá Vou encurtar para cá 4.5 É isso 4.5 5.63 Vamos ver aqui Está finalizada aqui a nossa Vídeo Tchau 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 Tchau